Brasil Eu vou por aqui Aqui Cedo ou tarde é quando Antes eu me mando Deixo o ar invadir Ali Quem manda é o medo A hora É imprópria pra sorrir Viver assim Quantas De sabores Não é brincadeira Com tantos Amores Faz uma fogueira Não sei Mas o Que é certo O que De certo É ruim Nem ser de mim Com a dor Destruída O que vai ser da vida A vida Soberana Seria Desumana Porque O sol da tarde Clareia Mas não há de O mal De quem ama É a fé Azul 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 Azul